...mundo pra curar resfriados, nostalzias e dores de dente. Sejam exigentes, viagem é o fim do mundo. Se o seu calo piorou, o seu caso abandonou e a polícia vem atrás, não evite mais. Viagem é o fim do mundo, lá não tem confusão, nem gracinhas do Faustão, nem real que ninguém vê, não tem maluf, nem taço e muito menos FHC. Viagem, foi isso, o fim do mundo, na verdade, o fim do mundo. Você está ouvindo isso, Billy? Sim, Silvia, eu não sou cego nem surdo. E você, viesse este tal lugar? Não, Billy, você sabe que eu sou apenas um cavalo, e geografia nunca foi o meu forte, homem. Então vamos perguntar, pois como diz o ditado, quem tem boca vai arrumar. O clima do fim do mundo é tonificante. Lá não se morre de tédio, nem de frio, nem de impaludismo, nem de abstrato. Ai, 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 ai. Por isto eu defino, viver no fim do mundo é o fim. Ei, moço, desculpa a minha curiosidade. Pois não. Mas lá tem cinema. Cinema? É assim, do tipo, é? Oh, calma. Olha, não dá tempo nem de trazer o revólver, esqueceram até as cadeiras. Calma, meu filho. Último cinema do fim do mundo foi... A Bela Bomba. Nem os pescadores de canoa quebrada quiseram assistir a película. Que beleza. E televisão. Oh, televisão, que camarada chato. Você está fazendo teatros e a imaginação. Aqui está a última pesquisa do Imorte. Índice de taparelos de televisão desligado 99,9% em todos os horários. Que beleza. Viver no fim do mundo é mesmo o fim, né? Epa, espere aí, moço. Estou muito, 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 muito mesmo. Ok, rapaz. O que houve? O que passa? Como vão custar essas passagens? Muito simples. Vocês pararam depois em suaves e leves prestações. E além do mais, chega aqui. Posso dar uma cortesia aí, minha pocotó? Epa, é que minha pocotó não. É, mas eu vi, Billy, direitinho. Ele é cava bom que nem Dona Nilce, mas tem que prestar a casa pra nós, filho. E como a gente faz pra chegar lá? Muito simples. Vocês ficam juntos aqui. Aqui. Façam a posse, vão sorrindo, sorrindo e digam gi. Gi. Nesse momento eu peço para o nosso público, vai contribuir com nossos heróis. Vamos fazer essa viagem. Vamos fazer, vamos fazer esses heróis, fazer essa passagem no tempo, para o fim do mundo. Digam com ele. Digam giz. Giz. Mais forte, com mais vontade. Como se não quisesse que o Fluminense fosse pra segunda divisão. Giz. Giz. Não, com mais força. Como se quisesse o Ceará na cena no G4. Giz. Como se quisesse o Fluminense campeão do Brasileirão. É o sonho. É o sonho. É o sonho. Vamos morrer sentado. Porém, porém. Como se quisesse o Fluminense no G4. Giz. Porém, porém. O Fluminense é igual Marcelo. E faz gol. Então tem um... Ok. Digam giz. Giz. Digam elástico. Elástico. Digam elasticidade. Elasticidade. Sim. Elástico. Elasticidade. Sim. Elasticidade. Elasticidade. Oh! Govarde. Nem deu tempo de eu sacar a minha arma. É claro. É malícia contra a técnica. Billy! O que é, Silvia? Estou sangrando muito, Billy. Silvia! Silvia, isso não é sangrão, Silvia? O que é? Isso é merda! Merda! É, Silvia. É que na hora que ele atirou, tu se virou e acertou o vencedor do teu frico. Quem morde mais estranha, quem morde mais triste, gente, cê é morto por trás. Mas, quem é você? E por que nos matou? Não tem sonoplastia? Vai lá, vai, o ator faz. Panapapá. Oh, não! O ministro! Panapapá. Oh, não! O galeguinho do Zóio Azul! Como é que é, mano? Não vem, vai, seu nominho, viado. Panapapá. Oh, não! James Bond! O próprio encarnilhoso. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como eu posso morrer assim, com uma casa tão bonita assim, com uma piscina tão bonita assim, e nas mãos de um herói decadente como este? Para de delirar, Billy! Morra logo, homem, que eu quero tomar um acolá! Sim, senhor. Mas um herói nunca cai decadente ao chão. Morramos agarrados, Billy. O amor é lindo. Billy! Cê já morreu, Billy? Sim, senhor. Mas tô defendendo! Então vou morrer também, Billy. E vocês ainda não viram nada. Aguardem 007 no Facebook online com fake só pra sacanear vocês. 007 curtindo com a desgraça de vocês. 007 compartilhando a desordem e a exploração de vocês. 007 coladinho no Skype. Aguardem-me, pois estarei aguardando. Heróis se foram com o tempo. E outros por imposições surgiram. Histórias falsas mentiras. Na minha, na sua, na nossa memória explodiram. Falsos heróis, falsos planetas, falsos polígios. De falsos planetas, falsos polígios. De falsos planetas, falso, 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 falso. Falso.